Um cavaleiro que corre no meio No meio da chuva, curisco e trovão O brilho de um raio no cavalo baio Na escuridão Voado, avaiando, num cavalo alado Levando o seu gato pro reino encantado Carvalho, cansado, marcado, ferrado No seu coração Eboi, 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 eboi Eboi, 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 eboi Eboi, eboi, eboi Eboi, eboi, eboi Eboi, 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 eboi Eboi, eboi, eboi Bugindo o seu gato no pedro, o mourão Com grito de sorte, o aboio de morte Explode a boiada do seu coração A porteira se abriu E o cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu É boi, é boi Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, curisco e trovão No brilho de um raio, no cavalo vai na escuridão Voado, avoiando, num cavalo alado Levando o seu gado pro reino encantado Trabalho, cansado, marcado, ferrado No seu coração É boi, é boi Mugindo o seu gado no pé do mourão Num grito de sorte, no aboio de morte Explode a boiada no seu coração A porteira se abriu E o cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu E boi, é boi E boi, é boi E boi, é boi, é boi, é boi E boi, é boi A Cibora mozada Segunda pisada Só na jacombada Só na sanfonada